Como está sendo amplamente divulgado pelas mídias sociais, pelos jornais em todo o mundo, inclusive no Brasil, a Venezuela vive hoje uma drástica realidade que assola países em decadência. O sistema eleitoral do país está fadado ao fracasso. As últimas eleições feitas na Venezuela no final de semana mostrou que Maduro ganhou novamente as eleições, foi reeleito para presidente na Venezuela com 51,2% dos votos, de mais de 56% de todos aqueles atos a votarem nas eleições saíram até as urnas, votaram a favor ali de seus candidatos e desses 56%, 51,2% elegeram o presidente, o ditador, Nicolás Maduro, segundo o Conselho Nacional Eleitoral. Mas então aí começaram diversas questões de revoltas da oposição, dizendo que houve diversas fraudes eleitorais, isso por conta das bocas de urnas que estavam sendo realizadas e pela falta de transparência desde o início da abertura das sessões de votação até o término e conferência dos materiais eleitorais para assim fechar de fato o período, o dia de eleições na Venezuela, as fronteiras foram fechadas, aeroportos ficaram em parte parcialmente paralisados, isso prejudicou e muito a mobilização e o movimento de pessoas que muitas vezes estavam fazendo suas viagens para votar ainda em outras cidades, pessoas que ficaram com medo de encararem as ruas e também irem até as urnas com medo de alguma retaliação, repreensão da Força Nacional, das polícias espalhadas pela Venezuela, passaram a não saírem às ruas, não votarem, por isso que houve um pleito tão baixo de 56% de todos os atos a votarem na Venezuela. E também é bom deixar bem destacado o êxodo venezuelano que foi acometido ao longo desses 10 anos de governo de Nicolás Maduro, em que o seu governo altamente ditatorial, contra ali os direitos humanos, pautado em violência e corrupção, corroborou para que houvesse um êxodo real de venezuelanos do seu país. Temos dados aqui interessantes que a oposição, ela estimou, liderada a oposição liderada por Edmundo Gonzalez, essa oposição ela estimou que Gonzalez havia vencido as eleições com 70% de todos os votos ali para ele, é claro. São resultados relacionados a duas pesquisas extremamente sérias, segundo a oposição, inclusive uma delas foi solicitada pela emissora internacional Reuters, onde mostrava na boca de urna que realmente Gonzalez detinha ali um porcentual muito acima do que foi mostrado pelo Conselho Nacional Eleitoral, mostrando que houve sim uma fraude na última eleição de domingo, em que o Conselho CNE mostrou um resultado totalmente diferente do que as pesquisas estavam mostrando. Então, é claro, se temos uma pesquisa com metodologias, então precisamos confiar nelas, como aconteceu em outras nações aqui, principalmente na América Latina. Então, se é uma pesquisa, foi encomendada também pela Reuters, tirando esse mérito de influência externa diretamente na Venezuela, não vamos entrar nesse mérito, mas em si em questão de pesquisa, que foi feita pela Reuters, uma emissora extremamente séria, em que demonstrou que Gonzales, Edmundo Gonzales, estaria à frente e seria eleito, ao contrário ali do que mostrou a CNE, elegendo Nicolás Maduro. Então, as autoridades dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Europeia, contestaram esse pleito juntamente com a Itália, juntamente com a Alemanha, juntamente com a Argentina, com o Paraguai, o Chile, o Uruguai, a Espanha, entre outras nações que não gostaram de tudo que aconteceu, não gostaram da falta de transparência eleitoral no último domingo, principalmente na conferência dos votos, na conferência do pleito eleitoral. E Nicolás Maduro, ele é marcado por um governo, como havia dito, ditatorial, um governo que não respeita as questões humanitárias, um governo repleto de relações com países socialistas, outros comunistas, também que detém um governo altamente autoritário, ditatorial e também marcado por um centro de corrupção enraizado em todos os setores, praticamente da nação, desde o judiciário, do legislativo e também das entidades do executivo e das instituições militares. É claro que o legislativo está não tão influenciado pelos tentáculos de Maduro, mas com certeza podemos afirmar que o judiciário, hoje venezuelano, bolivariano, ele é recheado pela corrupção. Maduro colocou esses juízes desde ali das cortes mais inferiores até a Suprema Corte do país e então influencia nas decisões tanto do legislativo quanto também do próprio judiciário em entidades mais inferiores. E quando você tem um poder centralizado nas mãos de Maduro através do controle do judiciário, principalmente também através do controle militar das Forças Armadas, não há qualquer tipo de oposição ou qualquer tipo de influência da sociedade para melhorar determinados setores, determinadas questões do país. Inclusive, o maior e o mais perigoso regime ditatorial é aquele que é implantado no judiciário. Esse é o pior de todos. Com Maduro, a Venezuela, desde 2013, vem sofrendo um declínio em sua economia com leve estabilidade ali após 2018 até este ano de 2024. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um dado bem interessante que, a partir de 2013, a inflação da Venezuela de ao menos 130.060% em 2018, segundo dados apresentados pelo FMI e, a partir de 2018, ela começou a estabilizar a sua inflação, começou a ganhar melhores cenários positivos e, assim, alcançou um patamar inflacionário em torno de 160% neste ano de 2024. Então, conforme o que observamos e também ouvimos de acusações, corrupção, fraudes eleitorais defendidas ali pela oposição, houve uma eclosão de uma revolta na Venezuela, nos principais pontos e caracas nas principais cidades do país, que começou desde o manhã com os novos resultados que estavam saindo do Conselho Nacional Eleitoral e isso trouxe uma insatisfação de toda a oposição e também da sociedade de bem que queria um ar novo, um ar respirável, que não fosse tóxico em toda a Venezuela, que seria ali a retirada de Nicolás Maduro através do pleito democrático do voto, que não aconteceu, que veio essa bomba jogada ali pela CNE, dizendo que Nicolás Maduro foi reeleito com 51,2% do voto. Isso gerou ali uma comoção negativa em todo mundo, houve uma revolta que eu não vou colocar nesse momento como uma guerra civil em andamento ou se iniciando, por exemplo, na Venezuela, até porque uma guerra civil nós não temos de um lado das forças militares já se rebelando contra Nicolás Maduro, que seria interessante para acelerar o processo de queda do regime madurista, bolivariano de Maduro. Não há ainda essas informações, não há ainda essas dissidências, mas o que temos hoje é uma revolta civil e toda a sociedade, ou melhor, parte da sociedade, porque eu já havia dito, a grande parte dessa sociedade venezuelana hoje, ela está com medo de sair às ruas, até mesmo para votar. Grande parte dela não votou. Então hoje, os revoltosos são de idade entre 15 até 45, 50 anos e não é a sua maioria, é uma pequena parcela que está se revoltando nos principais pontos de Caracas e nas principais cidades do país. O que é positivo do fato, pelo fato, de que houve, possivelmente, uma fraude eleitoral que ainda está sendo ali analisada pela oposição, entidades do exterior já opinando contra o que eles estão dizendo, a falta de transparência das eleições e que Maduro, de certa maneira, contestou isso. Inclusive, Maduro trouxe um novo cenário de ameaças, um novo cenário de discussão, de colocar ali a força nacional nas ruas para conter esses revoltosos, inclusive esquadrões mascarados, esquadrões, vamos dizer assim, de elite do Maduro, em que eles atiram realmente com armas de fogo contra a população que está se revoltando. Então, nesse momento, não há direito de se manifestar. É claro que você vai depredar um patrimônio público, até certo ponto o seu direito, ele acaba até certo ponto em que você passa a ter essa violência ali contra um patrimônio ou uma outra pessoa que pensa diferente, por exemplo. Mas, nesse momento, há uma grande desproporcionalidade de força em que as polícias, as forças de Maduro estão se revoltando contra esses revoltosos, estão contra esses indivíduos que estão protestando e atirando a queima-roupa, atirando com armas de fogo, o que é um crime humanitário diante de uma revolta em que esses indivíduos estão com pedras e paus nas mãos. Porque, em 2014, Nicolás Maduro implantou, começou a elaborar o seu plano de desarmamento de toda a população, colocando ali uma narrativa de que estaria estimulando a democracia, a paz na sociedade e pedindo para que as pessoas entregassem suas armas de forma voluntária, como aconteceu no Brasil anos atrás, no início dos anos 2000. Então, a sociedade está desarmada. Sem armas, não tem como você fazer uma guerra civil. Então, depende do que? da lacuna e da coluna militar que hoje ela está nas mãos de Maduro. Os grandes generais, os grandes oficialatos recebem somas vultosas de dinheiro de Maduro, inclusive recebem até em dólares e também de terras. Tem escrituras de diversas terras, principalmente de litorais, nas mãos desses generais de alto escalão das Forças Armadas Bolivarianas, venezuelanas. Então, fica difícil de surgir ali, por exemplo, um motim militar, uma dissidência forte a nível de oficialato contra Nicolás Maduro. Porque eles estão nas mãos de Nicolás. E tem diversos outros poréns que eu posso colocar aqui. Primeiro, que Nicolás Maduro, ele enfrenta, sim, uma questão delicada nesse momento. Uma situação em que revoltas estão nas ruas, cidadãos descontentes com essas fraudes eleitorais estão nas ruas. E o que que Maduro fez? Colocou suas forças nacionais, sua força nacional nas ruas para conter com gás lacrimogêneo, com balas de borracha, munições de efeito não letal, mas, claro, dependendo da região, pode ser, sim, letal. Com armas de fogo, com munições reais contra a sua própria sociedade. E essa sociedade, ela está desarmada. Em segundo ponto, tem a questão dos militares. Os militares, eles estão nas mãos de Nicolás Maduro. Então, não há o que fazer. Como eu havia já dito, tem toda a questão de corrupção, de dinheiro, lavagem de dinheiro. Esses generais estão milionários e eles não querem abandonar esta mordomia, esse comodismo. Até porque, se eles abandonarem um novo regime, um regime como Edmundo Gonzalez poderia tomar o poder, o governo de Maduro, assumindo de forma democrática, por exemplo, em outra hipótese, diferente do resultado de Domingo, retirando Maduro, ele iria investigar esses generais que cometeram também crimes humanitários, corrupção. Então, esses generais, sabendo disso, que se Maduro sair, a cabeça deles também serão puxadas na forca. Então, eles não querem, claro, serem presos, mortos ou perderem a sua mordomia. Terceiro ponto está a questão, como havia dito, do sistema judiciário, que está totalmente nas mãos também de Nicolás Maduro, desde o nível mais inferior ao nível mais superior, em que recebem também somas muito grandes de dinheiro para manter as ordens e os decretos e também algumas leis inconstitucionais de Nicolás Maduro. E, por último, eu digo aqui, um dos mais importantes também, sem dúvida alguma, são as questões envolvendo as eleições americanas. Donald Trump vai brigar ali com Kamala Harris em novembro, em que Trump pode novamente voltar à Casa Branca e isso pode ser muito ruim para Nicolás Maduro. Por quê? Ele já brigou com todo mundo aqui na América Latina. Brigou com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai. Brigou ali também com a Alemanha, com o Reino Unido, que ele já tinha um atrito de um bom tempo aí, em que ele está praticamente sozinho, isolado na América Latina, não tem apoio algum de nenhuma nação que ele considere que poderia tirar ele dessa situação ou legitimar a sua reeleição ao cargo de presidente e reconheceram a vitória de Nicolás Maduro, como Nicarágua, como Rússia e como outras nações que apoiam essa ditadura de Maduro. E o Brasil, novamente, permaneceu calado diante do que está acontecendo hoje, tanto de fraudes eleitorais quanto da força nacional atirando a queima-roupa, maltratando a sociedade venezuelana, um crime humanitário. E com a volta de Donald Trump, tudo pode ficar ainda mais ruim para Maduro. Até porque o governo de Joe Biden tentou se reaproximar de Nicolás Maduro, da Venezuela, no início deste ano, por conta da crise do petróleo e do gás, por conta, é claro, da guerra na Ucrânia. Porque a Rússia, ela participa da OPEP+, e então tem uma grande influência nessas nações que têm ali a alta produção mundial de petróleo, como a Arábia Saudita, como os Emirados Árabes Unidos, entre outras nações. Então, o que a Rússia fez no início do ano, ou melhor, no final do ano passado, início deste ano? Ela pediu, solicitou para a Arábia Saudita e para outras nações árabes reduzirem a produção de petróleo, do barril de petróleo. O que aconteceu? O barril, o preço do barril subiu e os preços ali, de toda a cadeia que depende do petróleo, depende do combustível, da gasolina, do diesel, também se elevaram. Então, a inflação se elevou, o poder de consumo, por exemplo, nos Estados Unidos, diminuiu, então trouxe maior impopularidade para Joe Biden. E o que ele fez? Se aproximou ali de Nicolás Maduro, tentou ali diminuir algumas sanções, fazer uns ajustes ali sobre a questão de importação de petróleo, mas ele solicitou o quê? O Departamento de Estado americano. Vamos novamente tentar um diálogo com vocês, vamos aí baixar umas sanções econômicas e também políticas, mas vocês precisam de transparência eleitoral. O que o Maduro fez? Ótimo, legal. Vamos fazer isso. Até meados de abril, Maduro já estava ali melhorando o seu diálogo com a oposição, não foi à toa que diversos outros candidatos se saíram à frente, e isso deu respaldo para a oposição crescer, e cresceu realmente na Venezuela. Tanto é que, nas últimas duas semanas, observamos uma carreata, uma movimentação muito grande ali, da Corina, do Edmundo Gonzalez, que, segundo as pesquisas de boca diurna, elegeram, essa sociedade elegeu Edmundo Gonzalez, mas, segundo eles, uma fraude à corrupção fez com que Nicolás Maduro vencesse, entre aspas, novamente ao cargo de presidente. Então, como houve essa conturbada falta de transparência eleitoral, os Estados Unidos praticamente derrubaram todas as outras facilitações que eles estavam dando para Nicolás Maduro. Então, novas sanções vieram a partir de abril e junho contra a Venezuela, derrubando as facilitações econômicas e políticas, até então, dadas pelo governo de Joe Biden. Então, tudo indica que, em novembro, se Donald Trump ganhar, haverá mais e mais dor de cabeça para Maduro, que poderá ficar ainda mais fraco com novas sanções americanas, novas sanções da União Europeia, novas sanções de outros mercados externos, e que poderá prejudicar, sem dúvida alguma, a maquinaria de propaganda, de corrupção e também de financiamento das forças armadas do seu país, ou seja, os capangas de Nicolás Maduro podem ficar sem dinheiro, sem dólares, e com isso, o seu regime se enfraquecerá até o fim do mandato de Nicolás Maduro. Mas, caso contrário, se Kamala Harris se manter no poder, como ela é vice-presidente, ela pode sofrer uma atualização no seu cargo e virar presidente, pode ser que essas sanções mais pesadas não aconteçam e Nicolás Maduro permaneça aí por mais longos seis anos e, assim, novamente, manipular todo o sistema eleitoral, político e toda a maquinaria de corrupção do país. Espero que tenham gostado desta análise. Peço gentilmente para deixar seu gostei, para curtir o vídeo, compartilhar e também ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.